Bopiu, e tic-tac dovinho a ficar à vontade Pode se tá gostoso, eu na camisa de chocolate Vou te porrar gostoso, vou te porrar com vontade Esse tu é fuzega, gasta de uma sacanagem Vou te porrar gostoso, vou te porrar com vontade Vou te porrar gostoso, vou te porrar com vontade Bopiu, e tic-tac dovinho a ficar à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Jornada Gravações Vou começar o Júlia E a culpa é de Ricardo Rafael Moura Faz o ele, faz o ele Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Eu sei que o Fudeca gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade Piuí, tiqui, tac, dovinha, fica à vontade E olha que o balanço é bom demais O balanço é bom, o balanço é bom Jornata, gravações E a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E então, meninas, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Piu, na margem E a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E então, meninas, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai E desse encontro nossa sorte Que a gente me fez e de amores Que exigiam demais Quando a gente junta essa chefeu Aqui no canto e pressa Isso é bom demais E a gente até balança, mas não cai Tua mão tá presa na minha cintura E olha que o balanço é bom demais E o balanço é bom E o balanço é bom Na margem E a gente vai coladinho E com esse tempo eu tô tranquilo demais E então, meninas, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Na margem E a gente vai coladinho Jornata, gravações E com esse tempo eu tô tranquilo demais E então, meninas, vamos devagarinho E desse jeito a nossa história vai Na margem E a gente vai Jornata, gravações O toque da qualidade E ela senta mais cara de mão E já sabe da conduta E ela senta mais cara de mão E já sabe da conduta E então senta, faz a posição Naquele pique da coreografia E então senta, faz a posição Naquele pique da coreografia E então senta, faz a posição E eu sento com amor Que eu sei, amor, as outras S? E eu senta, então senta 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 Sento com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Sento com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, vó, vó, vó Temos a luxura, sucesso, se bora Ela senta, faz cara de mal, e já sabe da conduta Ela senta, faz cara de mal, e já sabe da conduta Então senta, faz a posição, naquele pique da coreografia Eu entro no chúria, sucesso, se bora Sento com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Sento com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Jonathan Gravações O top da qualidade Ela me olha com maldade Isso é que estuda hidromassagem Me desfuga com a idade Eu te provoco de verdadeirada Vem, fode bem, nunca pra ter um neném Quem anda dentro da áudio quer fazer jovem Dizem que ela dançou apelada Enquanto eu cá por escã Que ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei pandorão Que eu sou verde, nada Ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora Só eu te faço goza Opa lá no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chamada de giz Seu pavelado da lente Ela parte do dote Sai de lá pra citar pra mim Fica de lado Uma louca chamou a atenção daquela sua amiga Mas se o maluqueiro é esposa Não fica de dentro na brincadeira Ela veio com o papo furado Se aproximando o biso do cordão no iPhone Vem, usa a bolada E a bolada da minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza É fiel, acertada, braba e maluca Se ela fica sabendo Você tá fodida Que a vida é bruta Opa lá no copo da gata Pra ficar maluca, louca e chamada de rir Seu pavelado da lente Ela parte do dote Sai de lá pra citar pra mim Fica de lado Uma louca chamou a atenção daquela sua amiga Mas se o maluqueiro é esposa Não fica de dentro na brincadeira Ela veio com o papo furado Se aproximando o biso do cordão no iPhone Vem, usa a bolada A minha posada na minha Pra ganhar o meu telefone Jonathan Gravações Fumaça pro ar Fumaça pro ar Fumaça pro ar Paguei direitinho pra você Sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Sempre lembrar de mim Tá perdida por aí Querem da aventura Tem pena madrugada Buscando prazer Segunda a segunda Ela não vai gostar Mas hoje ela for coração Só pra fuder Tentando o que ela deseja E ela conquista O aproximado do problema Sempre agir com frieza Paga bandida Chega roubando a cena Pago de aluxúria Sucesso Fumaça pro ar 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 Jonathan Gravações O top da atualidade Vou passar pro ar Vou passar pro ar Luxúria! Começa a luxúria! Sucesso! Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quica da malvada Da cita da malvada Gostosinha de voz Saudade da tua voz saliente Falando inocente Bota vai! Bota vai! Bota vai! Ai, 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 ai Costa quando você senta Com essa cara de malreta Do oitinho você faz Ai, 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 ai Costa quando você joga Com essa realidade perigosa Sua dívidinha é bom demais Ai, 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 ai Costa quando você senta Com essa cara de malreta Do oitinho você faz Ai, 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 ai Costa quando você joga Com essa realidade perigosa Sua dívidinha é bom demais Ai, 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 ai Temos a luxúria Sucesso! Jonathan Gravações O top da qualidade Eu me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Bota do terror Saudade da Quicada malvada Tá acertada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Falando indecente Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Ai, 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 ai Costa quando você senta Com essa cara de malreta Do oitinho você faz Ai, 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 ai Costa quando você joga Com essa cara perigosa Gostosinha demais Ai, 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 ai Costa quando você senta Com essa cara de malreta Do oitinho você faz Ai, 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 ai Costa quando você joga Com essa cara perigosa Gostosinha demais Ai, 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 ai Sucesso! Jonathan Gravações Eu me dava o churro E a culpa é de brincade Rafael Moura Essa menina é um furo Tá lento descendo Joga a mozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um furo Tá lento descendo Joga a mozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Ô mina gostosa no beat Ela encontra a rebola no piquenita Escuta a batida do lado Ela vira dançarina Pai, ai, 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 Eu tenho a prazer Zona da gravações O trote da qualidade É muita loucura Sucesso Nessa medida é o puro talento descendo Joga a mozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Nessa medida é o puro talento descendo Joga a mozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Vila gostosa no beat ela encosta Rebola no pique e edita Escuta a batida do nada ela vira Descerina Doida pra se dar Doida pra se dar Chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se moviu uma vez O que aconteceu que ela Tão querendo Tão querendo efeito Não entendendo nada E a maldona acertou E ainda ficou apaixonada Pela Chutou na porta A porta A porta A porta A de essa aliança Chutou na porta A porta A porta A de essa aliança Chutou na porta A porta A porta A porta A porta A de essa aliança Pouco Tem geladinho Pouco Tem geladinho Pouco E a bolada A boca A boca A boca A boca Tem geladinho Tem geladinho Tem geladinho Tem geladinho Tem geladinho Sucesso Zona da gravações O top da qualidade Chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Tão a ideia Cuidado Não se apaixona Falou que era treinada Só se for vir uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo E fica Não entendendo nada E a maldona acertou E ainda ficou apaixonada Ela botou na porta A porta A porta A de essa aliança Botei geladinho Botei a bezeira à frente Que botada louca Que botada diferente Ela chodou na porta A porta A porta A de essa aliança Chodou na porta A porta A de essa aliança Botei geladinho Botei a bezeira à frente Que botada louca Que botada diferente Sucesso Jonathan Gravações O top da qualidade Botei a bezeira à frente Botei a bezeira à frente Tô fazendo sucesso Hoje eu tô de boa Mas passei o reflexo E na rua do rodão da madrugada Fazendo dinheiro Usando minhas palavras Vagabundo não entende nada E a danada joga na minha cara A porta do pit Tá estofada Hoje eu tô de férias No Brasil inteiro Fazendo dinheiro Cadê meu isqueiro Nós toca fogo no balão O mar não tá pra peixar As piranhas Que é o malvadão Tudo de lacoste De treteira E de cordão O acromado Meu pescoço Avaliado É uma mansão Não se ilude não Não siga o ferno pão Ferno pão E a culpa é de quem? E a culpa é de quem? É muita luxúria Sucesso! Jonathan Gravações O top da qualidade Se a costa de partido Quer fumar comigo Hoje ela conhece o perigo Disse que saque dos meus artigos Que ela é vira e vício Sobe do robô pra dar um giro Coração gelado Abaixo de zero E na boca dela Eu sou o rei do sexo E por onde eu faço Fazendo sucesso Hoje eu tô de boa Mas passei o reflexo E na rua do rodal da madrugada Fazendo dinheiro Usando as palavras O pagabundo não entre de nada A danada joga na minha cara A conta do pit tá estofada Hoje eu tô de férias no Brasil inteiro Fazendo dinheiro Cadê meu isqueiro? Nós toca fogo no balão Opa! Não tá pra deixar as piranhas Que é o malvadão É tudo de lá Corte de dedeira De cordão As gramas do meu pescoço Avaliada na mansão Não se ilude não Fando banho Fando banho Ué, 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 ué Que é, que é Que é, que é Fando banho Jonathan Gravações O toque da qualidade Faz um coraçãozinho Joga de lado Vá, 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 vá Joga de lado 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 Faz um coraçãozinho Joga de lado 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 Vá, 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 vá Vá, 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 vá Joga de lado Jonathan Gravações Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Faz o negócio, ou joga devagarinho Ou joga de lado, ou joga de lado Ela joga de quatro, joga de lado Ela joga de quatro, joga de lado Joga de quatro, faz o coraçãozinho Ela joga de quatro, joga de lado Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai joga de quatro, joga de ladinho Ela joga de quatro, joga de quatro Vai joga de quatro, joga de quatro Vai joga de... Vai joga de ladinho Ela joga de quatro, joga de ladinho Jonathan Gravações O toque da qualidade Vai joga de quatro, joga de quatro 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 É muita luxúria, sucesso Vem pro meu mundo Jonathan Gravações O toque da qualidade Imagina que você não atendeu Mandei mensagem e não respondeu Ficou zangada comigo O que foi que aconteceu? Cê sabe, nosso lance é proibido Eu sou solteiro e você tem marido E tudo fica no sigilo E tudo fica no sigilo Mas foi só te ver Que eu não aguentei Eu esqueci do mundo E tudo e te beijei Você se agarrou em mim E se lhe tá tudo bem Eu perguntei toda a saudade E aí eu perguntei Me diz aí bebê Então vamos fazer Aquele nome gostosinho Você, eu e você Me diz aí bebê Então vamos fazer Aquele nome gostosinho Me diz aí bebê Então vamos fazer Aquele nome gostosinho Você, eu e você Me diz aí bebê Então vamos fazer Aquele nome gostosinho Jornada Gravações O top das qualidades Mas foi tarde, veio e eu não aguentei Eu esqueci do mundo e tudo e te beijei Ela se agarrou em mim e disse, dá tudo bem Meu bebê, tô com saudade E aí eu perguntei Diz aí bebê, então vamos fazer aquele love gostosinho Ou só eu e você, me diz aí bebê Então vamos fazer aquele love gostosinho Ou só eu e você, me diz aí bebê Então vamos fazer aquele love gostosinho Me diz aí bebê A gente love gostosinho Eu e você, me diz aí bebê Eu e você, me diz aí bebê Eu e pro meu mundo E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Jornal da Gravações, o top da qualidade Sucesso! Vai começar a luxúria, vai, vai, vai Você está vendo que eu queria que nós desse certo Mas vai andorinha, você sabe que não faz verão Mas se quiser tô te esperando ali de peito a perto Mas se não quiser eu tô voltando, tô bailando Lindo lança na boca das fevas, deixe elas molhadas Vou cá pra citar a peça dos guias da boca Que vive a vida louca, e eu acho que é gozão Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Lindo meu mundo Tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas vai andorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito a perto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Lindo lança na boca das fevas, deixe elas molhadas Vou cá pra citar a peça dos guias da boca Que vive a vida louca, e eu acho que é gozão Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Isso que delícia, joga no bachicador E filha da babá Jona da gravações, o top da qualidade Que delícia Que, 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 vai Vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim, teu catucado gostazinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se for carinho Sucesso! Eu bora, bora que eu já guiar Eu vou lançar a brava Eu chego as amiguinhas que gostam da cajada Bora, bora que eu já guiar Eu vou lançar a brava Chego as amiguinhas que gostam da cajada Chego as amiguinhas que gostam da cajada Chego as amiguinhas que gostam da cajada Opa, dessa malvada Opa, dessa malvada Nessa hora que eu estou tentando Se tadinha e bolada vai se for carinho Opa, dessa malvada Jonathan Gravações O top da qualidade Olha o joelho aí Que delícia Pelo da luxúria Sucesso Pelo da luxúria Eu bora, bora que eu já guiar Eu vou lançar a brava Eu chego as amiguinhas que gostam da cajada Bora, bora que eu já guiar Eu vou lançar a brava Eu chego as amiguinhas que gostam da cajada 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 Soca da um cidadinha, e bolada vai se pa-pa-pa Aparece a malvada, ela só quer Soca da um cidadinha, e bolada vai se pa-pa-pa Aparece a malvada, ela só quer Soca da um Ai filha, esse é o meu namorado aqui Ela só quer ser legal E bolada vai se pa-pa-pa Aparece a malvada, ela só quer Aparece a malvada, ela só quer Sucesso com a joelha Eu quero ter você ao meu lado 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 Jonathan Gravações Eu quero ter você ao meu lado 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 Eu quero ter você ao seu cidadinha, e bolada vai se pa-pa-pa Eu quero ter você ao meu lado Eu quero ter você ao meu lado Moça sagrada, seu praga-ba-ba Eu quero ter você ao meu lado Jonathan Gravações Eu quero ter você ao meu lado Vou te encher de verde cada amanhecer Vou te levar as estrelas, noites de prazer Eu quero ter você ao meu lado Everybody's a noxure, sucesso! Eu quero ter você ao meu lado 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 Você ao meu lado Eu quero ter 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 você ao meu lado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto